Música Hoje o assunto do dia é aquecimento, com todas as letras. Depois de anos de estudo e aplicação, hoje eu te digo, o aquecimento é fundamental e mais do que isso, extremamente necessário para preparar o seu corpo para os exercícios, evitar dores e lesões. Quero te mostrar duas formas básicas de executá-lo. A forma dinâmica, fazendo a própria atividade da corrida, que muita gente usa, é aquele negócio de começar devagarzinho e com exercícios educativos, que além de aquecer seu corpo, promovem um outro benefício, que já vou falar daqui a pouco. O aquecimento dinâmico é mais simples e intuitivo. Pensando no exercício final, você começa a própria atividade de maneira mais lenta e suave. Aos poucos vai ganhando velocidade. Se a atividade final é a corrida, basta começar com uma caminhadinha, depois passar para um trote leve, aí vai progressivamente acelerando, aumentando a velocidade até chegar ao seu máximo, até você correr em uma velocidade no qual você está exigindo bem do seu corpo. Aí, o que acontece? Você promove aquele aquecimento, certo? Para a atividade de fim, de maneira dinâmica. Você pode fazer isso de 10 em 10 metros, por exemplo. Caminha 10 metros, relaxa. Trota 10 metros, relaxa. Mas de 10 metros um pouco mais rápido e por aí vai. É só fazer isso até sentir o coração ir batendo lá em cima, beleza? Você já está sentindo, você vê que a velocidade do fluxo de oxigênio, da sua respiração, o seu batimento sobe, você já está mais desperto. Dá para fazer esse aquecimento dinâmico de duas formas. Antes da atividade ou até mesmo durante ela. Por todos os motivos que eu já falei agora há pouco, eu recomendo muito que você faça sempre o aquecimento antes. Para você chegar na sua prova, já impondo um ritmo regular do início ao fim. Lembra, o seu corpo sempre gasta energia para você se equilibrar. Então, quanto menos você der picos do seu ritmo, quanto mais você se mantiver equilibrado, menos energia você vai gastar. Menos esforço do seu organismo, você vai demandar. Só com essa dica, você já vai ganhar algum tempinho. Aí no seu tempo final, no seu tempo líquido ali. Ah, essa estratégia é boa para você maratonista. Pode parecer bobagem aquecer 15 minutos antes de uma corrida de 4, 5, 3 horas. Depende do tempo que você vai fazer essa maratona. Mas com aquecimento antes, o teu peso já começa no ponto o que você quer. Já está mais próximo ali. O coração, o seu corpo já está pronto para ir para aquela velocidade. Que às vezes não é tão veloz quanto um sprint e tudo mais. Mas já está pronto, você desgasta menos. Isso vai ajudar na tua performance. Pode ter certeza. Agora que você já entendeu como é o aquecimento dinâmico, eu quero falar do outro tipo básico de aquecimento. Que é aplicando os exercícios educativos. Eu acredito 100% na eficiência desse método. Porque nele você já mobiliza as articulações e a musculatura com os exercícios que simulam as funcionalidades da corrida. Lembra que o educativo são pequenas partes da corrida como um todo. Então você está dividindo ali o que você vai fazer na corrida e de forma consciente, você já vai pensando em como aplicar esse movimento. E você vai mobilizando as suas articulações e os seus músculos. Em outras palavras, você não apenas aquece, mas sim ativa e solta exatamente as partes do corpo mais exigidas na corrida. Vale muito a pena. Uma boa maneira de fazer isso é pegar um trecho reto de mais ou menos uns 40 ou 50 metros. Assim você faz um educativo durante 20 metros, depois solta num trote leve, numa progressão de velocidade por outros 20 metros. Volta andando porque o educativo tem que fazer de uma maneira tranquila, relaxada para que você tenha controle dos seus movimentos. Então você baixa novamente aquela frequência, você está descansado e executa novamente esse exercício. Faz 20 metros, depois solta no trote acelerando dentro desses 20 metros. Faz uma aceleração de 20 metros. Beleza? E assim é só repetir essa sequência variando os educativos e aumentando o ritmo até sentir o seu batimento cardíaco acelerar. Ok? Usando essa estratégia, além de aquecer e subir a frequência cardíaca, você tem a oportunidade de analisar e corrigir o seu movimento. Pensando, por exemplo, na sua pisada, no quadril, no movimento dos braços. Coisas importantes para você ganhar performance sem lesionar, sem você se atrapalhar durante a corrida. Sabe como isso se chama? Consciência corporal sobre o movimento. Consciência corporal sobre o movimento.